Vamos falar aí do Eucalipto Ride 3.0, dia 29 de outubro, certo? Eu estou aqui com o Alex Dantas e o Jonathan Costas, que são da comissão organizadora. Vai acontecer. Bom dia. Bom dia. Obrigado pela oportunidade aí. Vai acontecer. Ê, Totó! Rapaz, eu e o senhor, Totó, estávamos mais procurados. Pois é, jurados. Olha a sorte que não sou. Vamos lá, Alex. Está tudo pronto, já vai acontecer a prova. Positivo. Tudo pronto, dia 29 de outubro, Eucalipto Ride, Balneário Municipal. Lembrando que dia 28, nós vamos soltar agora mais detalhes, vai ter a prova Kids, dia 28, às 15 horas, no Balneário Municipal. Beleza? Por que que o Alex e o Jonathan estão aqui conosco hoje? Houve um equívoco de eventos relacionados ao mountain bike, certo? O Eucalipto Ride 3.0 está de pé. Não está acontecendo nada de alteração, né, Jonathan? Nada. Está 100%. Não vai ser cancelado, como foi dada a notícia antes, né? Mas hoje estamos aqui para dar tratativa aqui, 100% confirmado, Eucalipto Ride, dia 29 de outubro, Balneário Municipal, Três Lagoas. São esperados aí quantos atletas para esta competição? Bom, é o seguinte, ano passado a gente teve mais de 300 atletas no mountain bike. Esse ano a gente está sendo bem procurado, afinal de ser final de temporada, né? Essa data nossa aqui, mas pessoal, na reta final agora, as inscrições pelo site do Everton Duarte Adventure. Vai até quinta-feira as inscrições, mas está sendo bem procurado, bem divulgado. Graças a Deus está tendo uma aceitação muito boa. E esse ano temos o Try Run, que é a corrida de rua. Nós vamos ter 5K e 10K que vai ser dentro da cascaleira. Mas pessoal, não é totalmente dentro da cascaleira, é só uma passagem, não vai ter subida de morro, mas é só um Try Run ali, agradecer ao Mazola aí que fez a rota com a gente, né? Um grande corredor da cidade, que é parceiro nosso também nesse evento no Try Run aí. Muito bem, agora são quantos percursos da prova do mountain bike? Mountain bike são três percursos. Nós temos o percurso turismo, que são 28 quilômetros. Nós temos o percurso da esporte, que é mais ou menos 40 quilômetros. E nós temos o percurso da PRO, que são 62 quilômetros. O percurso da PRO esse ano é bastante desafiador. Esse é o nosso terceiro ano. Ano passado nós fizemos lá no Arapuá. Esse ano nós... Me lembro até hoje. Você lembra, né? Hoje estou me lembrando. Esse ano, eu e o Jonathan aí, não precisa lembrar você não? Não precisa me recordar. Até ontem estou lembrando dessa prova. Os músculos dele lembram até hoje. A descrição já está feita? Hã? Para esse ano já está feita. Não, esse ano... Então, na sexta-feira, quando nós tivemos a infelicidade de fazer esse equívoco, né? A prova do Eucalipto Ride 3.0 vai acontecer. Tava eu e o Total, Total, também o entusiasta do ciclismo aí. Comprou a bike, estava treinando. Falei, Total, você que está treinando, vai lá participar. Ele falou, não, não. Eu lembro do ano passado, dessa prova, que eu estava inscrito para esporte, porque o meu intuito é de participar, mas filmar para mostrar, né? Uma forma de uma reportagem. Não, vai na Pro. A Pro está fácil. O colega meu ainda falou, aqui em 3 segundos, nem subida tem. Aí o ingênuo, né? Que acredita no Papai Noel aqui. Ah, vou na Pro. Meu amigo... Ai, ai, ai. Foi poeira, foi subida, foi vento, foi saci, foi tudo que eu tinha que ver, eu vi nessa prova. Que percurso desafiador. Realmente, cheguei assim por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi, olha... Mas chegou, né? É, com 4 horas depois do churrasco já ter servido na mesa, eu estava chegando lá. Mas tudo bem, fazer o quê? Peguei só a costelinha, só o osso da costela. Mas, enfim, está valendo. Esse ano, mesma coisa. Não vai ser no Arapuá, mas aqui. Esse ano vai ser no Balneário Municipal, o cartão postal da nossa cidade. Está tudo sendo preparado. Essa semana a gente vai montar as tendas. O pessoal que vai servir o almoço para a gente vai ser o pessoal do Projeto Resgate. Bacana. Que vai servir novamente o almoço para a gente. Um abraço aí ao Pastor Luiz. A gente vai ter uma conversa hoje para decidir o cardápio, essas coisas, né? Pessoal, então a nossa programação é a seguinte. No sábado, às 15 horas, vai ter a Corrida Kids. Isso já vai ter uma praça de alimentação lá. Tem bar, provavelmente espetinho e pastel. Isso no sábado. Domingo, a partir das 5 e meia, 6 horas da manhã, vai ser servido o café. Né? Servido o café. Tradução, mountain bike, é isso aí, né? É. Serve o café da manhã. O pessoal já pega as placas. A entrega das placas também vai ser feita após a entrega das medalhas da Kids no sábado. Então, no domingo, café da manhã, entrega das placas e aí vamos para o grid de largada. A largada, como que nós vamos fazer? Pessoal, não se atrasem. O sol está quente, né? Altas temperaturas aí. Então, a gente vai alinhar ali por volta de 20 minutos antes das 7 horas. 7 horas começa a largada do mountain bike. A largada do mountain bike são várias categorias. Normalmente, a gente larga a pró primeiro, que é o mais longe, 63 quilômetros. Depois vem a esporte e a turismo. E depois vem logo em seguida. Mas isso é um intervalo muito curto, entendeu? Já vem o pessoal do Try Run. Exato. E após a chegada, o pessoal já vai chegando, já vai se acomodando. A gente vai ter o som ao vivo. Quem que é que vai tocar no almoço? Edu Pasquale. É, o Edu vai estar tocando na hora do almoço. E já vamos fazer a entrega de prêmios, né? Vai servir o almoço, aí tem a entrega de prêmios. E no final, a partir das 14 horas, vamos se estender o show pro dia todo. Nossa vibe vai estar tocando lá com a gente. Muito bem. Então, pessoal, evento aí pra família, pro dia todo. Quem quiser almoço extra, ou quem fez a inscrição, tem direito. Café da manhã, almoço, seguro atleta e as placas, essas coisas. E a hidratação no percurso e na chegada. É tudo por conta da inscrição. Ah, quero levar minha vizinha, quero levar minha mãe, quero levar alguém. Nos procure essa semana pra estar comprando os almoços extra. Até pra nós fazer uma programação, né? Pra que não haja nem falta e nem excesso, nem sobra de comida. E nem falta de alimento no dia. Muito bem. Então tá aí. Então dia 29, domingão já agora, né? Sábado tem a prova de atletismo aí, a corrida de rua. Pro pessoal que gosta de correr. E no domingo tem o... Sábado aqui, desculpa. Isso. Sábado aqui, desculpa. E no domingo... Domingo tem o Trial e o Mountain Bike. Premiação em dinheiro? Premiação em dinheiro são mais de 10 mil reais dividido entre as categorias. Né? Tá tudo explicativo no banner. Nós temos os banners aí. Tem vaga aí pra participar? Tem. Pode fazer a inscrição? Pode fazer a inscrição. Onde que eu faço a inscrição? É, no site evertonduartadventure.com.br. É só localizar lá. Não conseguiu fazer? Manda mensagem. Contato 8117-1405. Fala comigo. A gente já manda o link. Entendeu? A gente dá um jeito. Vamos se inscrever, pessoal. É uma prova excelente na cidade. Uma coisa que eu quero agradecer é a todos os atletas de Três Lagoas. Esse ano nós tivemos aí uma aceitação ímpar dos atletas de Três Lagoas. Então, a maioria do pessoal já fez a sua inscrição. Mas a inscrição vai até quinta-feira ainda, pessoal. A partir de quinta fica difícil de fazer as inscrições porque tem toda uma estrutura, né? São confecções de placas. Tem várias coisas que movem ali nos bastidores para que no sábado a gente já comece. Tem marcação de percurso. Tem tudo isso aí para a gente fazer um belíssimo evento no domingo. Muito bem, então. 28 quilômetros para o turismo, 40 na esporte e 62 quilômetros na pró. Domingão. A entrega da placa de sinalização de numeral é no sábado. No sábado e também no domingo. Vale lembrar para retirar já a sua placa ali, o numeral, porque ali vai o chip da cronometragem também, não é isso aí? A nossa cronometragem não é chipada, né? O Everton tem o sistema de cronometragem dele lá. Não é chip, mas tem a placa de identificação. Bom, a placa de identificação é primordial para que as pessoas possam participar. Agradecimentos. Pessoal, eu queria agradecer a oportunidade aí dessa tratativa, né? Da falha de comunicação. E, pessoal, sem os nossos patrocinadores não seria possível a realização do evento. Então, Prefeitura e Câmara Municipal, né? Pneu Sol, Panificadora Pão do Dia do Rogerinho, Fusca Saí da Hora, Mundo Pet, CS, Seleção CS lá da Leda, nos cedeu a fazenda dela para passar dentro ali, agradecimento. JM Máquinas do Mazola, que também está na corrida com a gente, com o Bike Shop do Luizão, Super House, Bicicletaria Garoto, Delícias Naturais lá do Clube Tereré, Residencial Vilagem, que é aquele residencial do lado ali do Vilagem, também um residencial novo, está com a gente, nós vamos passar lá. S.O.S. Mangueiras do Aram, Odontologia São Jorge, Casquinha, lá do Paulo Bikes, Europa Gás, Big Mart, Pit Stop do Júnior, André Car e Leituga Saúde, vai estar lá com as ambulâncias, dando apoio para quem precisar. Muito bem, seu Alex, viu? Não queremos nós, eu e o Totó, acabar com o seu evento, muito pelo contrário. Queremos mais eventos de mountain bike, estava triste, foi possível, e ano que vem, prometo, eu e o Totó, nós iremos competir na pró, hein, Totó? Sim. Na pró, que é longo, né? Na pró, na verdade, tem muito cara que é casca grossa e vai na esporte, né? Ah, ele quer se sair bem, né? É, ele quer se sair bem, ele vai ali. Mas que ele te envia que deveria ir na pró, mas vamos lá competir, diga Alex. É só, eu queria deixar bem claro aqui, pessoal, gigante mountain bike vai estar com a gente, um narrador aí, excepcional, ele dá aquele gás no final, eu acredito que ele falou com você no final, né? Rapaz, você só chegou por causa dele, né? Nos tempos, na minha época realmente de competir mesmo, já tive uma fase que competia, realmente competia, já em Bodoquena, Corumbá, conheci o gigante no início da carreira dele, como locução, levando a informação, éramos amigos, inclusive, somos amigos ainda, cada um fazendo seu trabalho jornalístico, dentro do mountain bike, grande abraço pro gigante, viu? Estará presente, Everton Duarte com toda a estrutura dele. É, eu também, lá de Paranaíba. É, isso aí. Quem é do mountain bike conhece todo mundo. É, eu cansei de ir na prova lá do Everton, lá em Paranaíba, lá competir lá. É mesmo, e tá achando que foi um repórter? Foi atleta ali, ó. Ah, vamos voltar, vamos voltar. É, e se o João não deixar, né? O problema é que tem o João, lá, de um mês. É, eu escutei, eu escutei, você mandou o áudio, eu escutei, então, eu vou conversar. Rapaz, e o João já pediu uma bicicleta, você sabe que a bicicleta é cara, né? Ele quer aquela especialize ainda. Mas, é, João, rapaz, o João, meu amigo, é esse João. É esse João. Alex, obrigado, viu, meu irmão? Eu que agradeço. Sucesso no seu evento, né? Sucesso de coração. Jonathan, parceiraço nosso, Alex também, obrigado, sucesso. E que venha o Eucalipto Ride 4.0, né? Com certeza. Já estava pensando já em 2024. Meu irmão, brigadão, viu? Eu que agradeço. Sucesso.